Beline, vamos lá capitão, o Beline hoje não vai decidir aí se a moeda sobe ou não sobe, mas continua capitão né Beline? Bom, o dia tem sido muito feliz, é um capitão também, muito bom, e é lógico que seria justo, justiça inclusive que ele come a necessidade. Mas o juradinho me disse o seguinte, mas o Beline não grita mesmo? Todos gritam, tem que gritar né Beline? Beline, hoje é um jogo decisivo e tudo vai valer, dentro do esporte, é lógico, tudo bem Beline? Felizmente, boa sorte para você, não está forte, mas pode atrapalhar para todos, Deus te ajude Beline. Belé está aqui, também é o jogador Rivelino do Corinthians, deixa eu falar com o Rivelino, tudo bem Riva? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, creio que vai ser uma bela partida, Santos e São Paulo vão disputar, e vence que jogar melhor. Oi Belino, é uma pena o Corinthians não está nessa também né? É uma pena o Corinthians não está nessa, mas vamos ver se o ano que vem nós teremos uma dessas. Luta não faltou né Beline? Luta não faltou, tudo bem, quando nós lutamos até o final, e vamos ver se, como eu disse, o ano que vem vamos lutar mais ainda para ser campeão. É, e está muito certo, o negócio é lutar sempre. Está aí o Pelé, um bloco de repórteres e cinegrafistas, por aqui os demais jogadores permanecem por lá, tudo bem Pelé? Tudo bom, graças a Deus, estamos aqui para enfrentar o São Paulo nessa decisão, partida difícil, como todas as que tivemos no Campeonato Paulista. E vamos fazer o possível para, cedo presente o bom público do São Paulo, o bom público do São Paulo, um bom empregado para o futebol. E vence a equipe que fizer mais gol, a equipe que tiver mais sorte então. Esse campo molhado assim é melhor ou é pior Pelé? Olha, o campo não está totalmente impraticável, mas o campo molhado dificulta um pouco o trabalho dos 22 jogadores. Está muito bom, bom esquentar. Picasso cumprimenta os jogadores do Santos, um a um, vai se encaminhando para o gol do portão principal. Já vai se encaminhando também para o gol da acústica, o arqueiro Cláudio, que substitui a Gilmar, no arco do Santos Futebol Clube. E o amigo ouvinte do Brasil, através da cadeia verde e amarela Norte Sul, deu o sensacional espetáculo desta noite. Final de uma jornada emocionante em 67, com a não menos sensacional transmissão do brilhante companheiro Fiore Giliotti. Esses foram Luiz Augusto Maltone e Roberto Silva, enfeitando esta jornada de Martini, a marca mundial e de Mercedes-Benz do Brasil e seus concessionários. Atenção, torcida brasileira. Santos defendendo o gol da acústica, São Paulo defendendo o gol de entrada, São Paulo para começar. Agora uma homenagem póstuma. Nós acreditamos que seria em homenagem ao Antônio Teófilo, aquele que foi o primeiro funcionário da Federação Paulista de Futebol, a trabalhar no estádio municipal do Pacaembu, e em cujo velório nós estivemos esta manhã, em nome de toda a turma do excrete do rádio. Renovamos a nossa mensagem de condolência ao antigo funcionário da Federação Paulista de Futebol, que não mais verá a beleza e as emoções do futebol, e nem os encantos e as tristezas da vida. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Bola movimentada por intermédio de Babá, soltando coro para Dejair, rolando bola na ponta direita para Valdi, intercepta melhor colocado Clodo Maldo. Clodo Maldo dá bugle, buga na ponta esquerda para Edu, Edu carrega, é cercado por uma adversária que é Dejair, tenta passar, atrapalha-se tudo e a bola acaba sobrando então para Dejair. Dejair dá coro para a bola, movimentou Clodo, recolhe Clodo Maldo, Clodo Maldo faz o passo na esquerda para Rildo, Rildo vai descendo, avança demais, Walter fica sozinho na ponta direita. Ele deixou para Edu, levantou para Pelé, Pelé dá para Toninho, sai Picasso, choca-se com o dianteiro, entrou o Edu, chutou, GOOOOOOOL! Edu, uma pelança de gol, torcida brasileira. Sai Picasso, choca-se com Toninho, o goleiro fica fora de ação, a bola sobra para Edu, uma corrida chuta, da esquerda para a direita, a bola entra no canto oposto e cai lá no alto na caçapa São Paulina. O tempo passa, 9 minutos e 35 segundos de partida. Edu, número 11, 1 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira. Ficou o boquiaberto a defensiva do São Paulo, a bola cruzada da direita para a esquerda, passou a frente do gol, Picasso saiu, Toninho vinha ao seu encalço, Belini bobeou na jogada, entrou o Edu, correndo pela ponta esquerda para fulminar com um portentoso tiro e abrir o marcador. Bola correndo quando desce o São Paulo, a arma jogada no rival... Estou do mesmo jeito, 1 a 0 não representa nada, sendo duas grandes equipes, e num clássico, onde estão disputando o título, portanto, eu estou tranquilo como estava, não por causa de 1 a 0, porque o campo é perigosíssimo, portanto, para as duas equipes, portanto, esse 1 a 0, por enquanto, não representa nada. Palavras ponderadas e sensatas do técnico Antoninho dos Santos, entrevistado por Roberto Silva. Bola movimentada, recolhe Pelé, atenção, me escapou, ralo o couro para Toninho, é fogo, chutou... Gol! Gol! Doninho! Outro gol, Santista! Uma belança de gol, torcida brasileira! Pelé passou espetacularmente pelo seu marcador! Domingo descia só um gol! Ouvinho na corrida, o rei da bola deu um presentão para o moço de Bauru! Toninho desceu e bate o raceiro, enfiando outra vez a bola na caçapa São Paulina! O tempo passa! Doze minutos e meio, Toninho número 9, 2 para o Santos, 0 para o São Paulo, torcida brasileira! Bola correndo, teste, equipe São Paulina! Vai evoluindo pela meia esquerda, Nenê, levantou no ataque... A bola venceu, Bacláudio entrou, joelho, bateu na bala, correu abaixo, chutou, bater atirou, goleiro segurou, largou, com a rebata outra vez, chutou, entra Rildo, desvia para... Penteio! Inacreditável o torcida brasileira! Por três vezes, só por milagre não cai a Cidadela Santista! Confusão, confusão dos diabos! Faltou sorte ao São Paulo nessa jogada! Sobrou sorte para o goleiro Cláudio, que parece que fica contundido! Agora valuta para a sua Cidadela! É corner que Walter vai bater! Dois a zero para o quadro Santista! Atenção, Walter tomou posição, levantou! Bola rechaçada por Rildo! Espirra ficou outra vez para Walter! Ergueu para Boca, tocou, sai o goleiro! Defendeu, largou, entrou de Jair, atenção, chutou! Agora venceu o goleiro! Entra agora Carlos Alberto! Evita outra vez o gol São Paulino! Corre Paraná! Entra de novo o homem da defesa praiana! Bola preçada! E sai pela linha de fundo! Que confusão, Zé Carlos! Quanta sorte do time de Pirabelmiro! Inacreditável Fiore! Realmente você tem razão! Muita falta de sorte agora no ataque do São Paulo! Muita sorte da defensiva do Santos! No lance anterior aquela cabeçada sensacional de Babá! Agora culminando ainda com uma bola no passe de direito da cidadela do arqueiro Cláudio! Tiro de meta para a equipe do Santos bater! Com o time do São Paulo perdendo realmente! Excepcional oportunidade para marcar o primeiro gol! Qual é o técnico Pirilho? O que é que ele está vendo aí? O que eu estou vendo é que o Santos vê dois gols! Mas o São Paulo está lutando e já teve oportunidade de gol também! Volta a chover! O estádio perde aquele seu colorido porque abrem-se os guarda-chuvas! E a sua cor evidentemente o negro dos guarda-chuvas faz escurecer o ambiente! As bandeiras encolhem-se e mesmo as camisas coloridas dos torcedores não realos são mais a sua beleza! O São Paulo vai defender o gol da acústica nesta etapa final! No final, evidentemente, o Santos vai defender o gol de entrada do estádio municipal do Pacaembu nesta etapa final! Dois para o Santos e zero para o São Paulo, torcida brasileira! Armando Marques na arbitragem! O Santos para começar! Apita o árbitro, bola correndo! Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira! Movimenta Toninho entregando para Pelé! Pelé na direita para Buglã! Buglã levantando para Pelé! Pelé não pode pegar! Quem domina a bola então é Bellini! Bellini descarrega para o ataque recolhe de Jair! E Jair dá a bola para trás então para Nenê! De longe apontou, chutou, segurou, Claudio largou, fechou de Jair! Corre Babá! Segura outra vez o goleiro Santista, Zé Paulo! Já deve ter sido uma orientação de Silvio Perilo! Arriscar o tiro de longa distância! Mais uma vez, Nenê foi aquele que chutou para Claudio defender, largar e recuperar, já que ninguém dele se aproximou! Jogou na meia para Pelé, parou na frente no contrário que é Dias, tentou passar, passou, dá para Teninho, desceu, dá para Edu, é povo, chuta! A bola bate em Picasso, espirra! Vai para escanteio, teria havido bola prensada comido sozinho na boca do gol São Paulino, Zé Carlo! É, não houve bola prensada não, a pelota tocou em Renato, saiu pela linha de fundo, tiro de canto, Pelé tem razão e inclusive discute com Armando Marques! Armando Marques dando uma bronca danada, advertindo Pelé, mas Pelé tem razão, porque foi tiro de canto, fiore! Olha, o Pelé reclama uma penalidade máxima e o Armando Marques viu que ele é que jogou a bola contra o braço do Renato! Como é Perilo? Ainda dá para chegar lá e endurecer as coisas? Não, embora eu tivesse exigido um pouco mais, ainda há uma deficiência muito grande na nossa linha! Pouca, pouca luta! Pouca vibração! É, precisava vibrar mais, precisava lutar mais, embora eu tenha pedido! Mas, pode ser que dê um estalo a qualquer momento, né? Tá bom, Perilo diz que está faltando luta no ataque do São Paulo! É marcado por um adversário, escapa da cobertura de Pelé, recuou o corpo então para Bellini, levantou para Nenê, desceu perto dele, corre o Wilson! Vantagem então para os jogadores da equipe São Paulino, desceu, apontou, chutou, segura, Cláudio! A bola consegue bater no terreno, mas assim mesmo! O goleiro Santista segura com firmeza, Zé Paulo! Um lance perigoso, a bola tocou antes no terreno, mas o Cláudio saltou certinho para ela! A hora que bateu no seu peito, ele embolsou com as duas mãos! Corre! Paraná, dá na esquerda para Babá, dá para Lourival, faz o passe na ponta direita para Walter! É acoçado, tentou passar, escapa de Rildo, foge de Cláudio Aldo, prende bola, dançou, virou, ajetou, vai cruzar! Levanta, bola perigosa, entra Delgado, recheçou, balão subiu, caiu, ficou para Paraná! Procura buraco, não tem, acha Babá, virou, chutou, gol! Babá, finalmente sai o primeiro gol, São Paulino! Mas já nos instantes finais da partida, apenas dramatizando esse crepúsculo de jogo, torcida brasileira! 43 minutos, Babá, número 9, faltam 2 minutos para o Santos se sagrar campeão, para o São Paulo empatar e determinar a necessidade da prorrogação, torcida brasileira! 2 para o Santos, 1 para o São Paulo, crepúsculo de jogo! Bola movimentada, caiu o couro, ficando a Pelá tentão para Toninho, Toninho tentando devolver para Pelá, a bola entretanto bate e adiu, sai pelo setor das arquibancadas! Arremesso cobrado por Intermédio de Paraná, a torcida reclama o final do espetáculo, Paraná recua a bola para Picasa, apita o árbitro! Fecham-se as curtinas e terminam o espetáculo, Santos Futebol Clube ganha no desempate! Campeão paulista de 1967, Maltoni Roberto! Está aí o Presidente Atier, Jorge Cury, abraçando os jogadores do Celeste do Rio, entre os campistas, é realmente a grande conquista do Santos Futebol Clube! Parabéns Santos Futebol Clube, parabéns Santos Futebol Clube, falarei daqui a pouco, estou extraordinariamente alegre com esta grande vitória! Cocadão, tchau Poldoworth! Poldo Rák, chau! Alê Pelé, alê Pelé, alê Pelé, alô Pelé Abraça o Wilson, vai dar uma vantagem pro campo... Falou do Calberto! Alião, calou Linho! É sem medo, vai com velho! Ao rolo do cantalado de tu Josh quer falar não Pelé não quer falar não! comp terrain e a vibração aí! Abraça o experimento Coach Tered, Aí o... É, eles vão fazer a volta olímpica No estádio municipal de Pataimu Santos, campeão paulista de futebol Onde você tá, Roberto? Aqui, do lado de cá, coisa mais tranquila Deixa eu ver o Nenê aqui Enquanto o Santos tá a volta olímpica Não foi nesse ano ainda, né Nenê? É uma coisa que se merece O Santos mereceu porque ganhou Nós lutamos, lutamos, lutamos Não conseguimos fazer dois gols, conseguiram Nós fizemos um gol Mas enfim, eu digo, o Santos mereceu Ele teve que lutar Lutou, ganhou, ganhou aquele que venceu Tá muito bom, né Nenê? Felicidade Aí a moçada do Santos fazendo a volta olímpica No estádio E a saudação, é claro Inclusive, de São Paulino Delgado Aí o Ramos Delgado, que veio pro Santos E que é campeão paulista de futebol Dá pra falar, né? Foi muito, muito, muito fatigado É uma emoção muito grande que tenho que sair campeão com o Santos É uma emoção muito, muito grande Tá aí, tá realmente emocionado O jogador Ramos Delgado Retiram-se os Santistas para os vestiários de onde falaremos aqui a pouco É você, Roberto É, o Clodoaldo continua ainda por aqui Felicidade, Clodoaldo E agora, definitivamente, desencamizados Todos os jogadores do Santos vão lá para os vestiários É, vamos já falar dos vestiários do Santos Futebol Clube Porque não há, assim, nenhuma festividade programada em especial E nós, então, vamos por aqui bater o papo com a Moçada Parana Pepe? Vamos lá, Pepe Mais uma vez, campeão paulista Mais uma festa Bom Natal para nós todos, Santos E a todos os futeiros de São Paulo Em particular, você também é rebelde Muito bom terço O Santos foi o melhor Mereceu a vitória Aí, a palavra do ponteiro esquerdo, Pepe Para os senhores abanderantes Falando no vestiário da alegria O vestiário do Santos Futebol Clube Tá aí o Wilson Vamos lá, Wilson Os amigos da Banderante Só que não podemos fazer uma boa noite Está muito bem com uma partida de pista O Santos jogou muito Saga esse título Para tirar muito a tampa a boca de muitos torcedores E hoje o Santos estava bem Graças a Deus, vencemos São Paulo é uma equipe boa Vem bem, mereceu o campeonato no domingo passado Mas foi feliz O Santos, sabe Deu chance Ele faz viramento E hoje o Santos estava uma ótima fase Graças a Deus, ganhamos Agora passar o Natal Graças a Deus, Ricardo Tá, parabéns Wilson Daí o Wilson Que veio lá do Paulista de Jundiaí Para conquistar o título de campeão Jogando pelo Santos Futebol Clube Vamos andar aqui com o Toninho Pelo vestiário da alegria O vestiário do Santos Muita gente Muita emoção E nem poderia ser de outra forma Muita alegria Ali está Carlos Alberto Carlos Alberto parecia assim Irritado ao término da partida Vamos tentar bater um papo Com o grande jogador Da equipe do Santos Futebol Clube Tá aí, Bouglê Olha lá, Bouglê Bouglê Bouglê, Toninho É a alegria da vitória Dos vestiários do Santos Futebol Clube Que a Bandeirantes leva até você Então aí, Laércio Carlos Alberto Um momento de emoção De alegria Os jogadores do Santos Vamos lá, o Toninho Toninho Fala comigo aí, Toninho Aí o Toninho conversando com o senhor Parabéns antes de mais nada Bom, Bouglê Bouglê, Bandeirantes Boa noite Eu acho que o time do Santos Jogou melhor que o São Paulo, Montal Nós tivemos mais chances do que eles Perdemos mais chances E futebol é assim Eu quero que o São Paulo não pare Continue sempre jogando futebol Que tá jogando Pra cada vez agradecer mais O futebol brasileiro E sim, o futebol paulista Você tá de parabéns, Toninho Grande abração mais uma vez esta noite Aí o jogador Toninho Carlos Alberto Carlinho Carlinho Fala comigo, Carlinho Aí o Carlos Alberto de Cavanhá Conversando com os amigos da Bandeirantes Recebendo antes os cumprimentos de todos nós Bom, gente, boa noite Tenho a impressão que o Santos mostrou que é o bom Agora, eu queria oferecer a sua vitória Pro seu comentarista da Bandeirantes Mauro Primeiro Que pra ele São Paulo é o campeão Mas pra nós ainda não Você tem que rebolar muito pra cada vez Eu tenho a impressão que houve um mal-entendido nesse ano Ele viu Você ouviu? Você ouviu? Mas nós todos ouviu Nós queríamos dedicar essa vitória pra ele Mas por que houve a final? Ele desprezou o time do Santos Falou que mesmo o Santos ganhando o São Paulo era o campeão de direitos E o Santos mostrou que é o bom Tem que baixar a cabeça pra nós mesmo Aí, o Camisão Bé tá remontado e eu não vou discutir Tá, deixa eu andar por aqui Tá ali Clodoaldo, tá aí Edu, autor do primeiro gol Vamos ver o que é que diz o Edu Aí Edu, conversa com a gente, os amigos da Bandeirantes Ó, os amigos da Bandeirantes, o bom dia Estou completamente emocionado com essa vitória e com esse título Sem mais nada a dizer, agradecer a todos os meus companheiros que colaboraram com isso Esperando que no próximo ano a gente consiga o gol Tá aí, tá de parabéns Edu, o poder esquerdo, o campeão paulista de futebol Defendendo as cores do Santos Futebol Clube Levadores do Santos por aí, o Toninho colaborando com a gente Vamos andando, vamos batendo o papo com a moçada Toninho é festivamente... Presidente, a tiê, a tiê, a tiê Dá pra falar agora, presidente? Vamos lá, o deputado da tiê, Jorge Cury O presidente, uma vez mais, campeão paulista Que recebe os cumprimentos de toda a equipe de esportes da Bandeirantes Senhores ouvidos da Rádio Bandeirantes Essa foi mais uma vitória da cidade de Santos, de São Paulo e do Brasil O Santos voltou a ser campeão de São Paulo E automaticamente, se Deus quiser, saberá corresponder a esta grande vitória de hoje Para futuramente, novamente, defender o Brasil Defender a taça do Brasil, campeonato da América, campeonato mundial O Santos Futebol Clube, hoje, deu uma demonstração De que é grande mesmo Apesar de todos, de todas as consequências que tiveram nesse campeonato Mas, agora, às vezes, o Santos conquistou hoje O mais difícil campeonato que o Santos conquistou em toda a sua época Foi o maior campeonato que o Santos conquistou Em toda a época em que ele disputou o Gabriela Santos Parabéns, presidente Atiê Jorge Cury O presidente, mais uma vez, campeão paulista de futebol Pelo Santos Futebol Clube O aberto, a hora que estiver a posta dos vestiais do São Paulo